Em maio, a recuperação econômica do Reino Unido foi muito mais lenta do que o esperado, que reduz a esperança de que a saída daquela que é uma das recessões mais profundas no país em séculos pudesse acontecer de forma célere. A economia britânica cresceu 1,8% em maio, em relação a abril, isto após o início do desconfinamento, que permitiu o relançamento de alguns setores da economia, como o da construção ou manufatura. Já o setor do retalho foi impulsionado pelas vendas através da internet, bateram-se mesmo recordes. Com a retirada dos apoios de emergência implementados pelo governo, espera-se que o desemprego aumente acentuadamente nos próximos meses. Há mesmo economistas que dizem que ele pode mais do que duplicar. Ou seja, 3 milhões de postos de trabalho estão em causa só este ano, níveis impensáveis desde os anos 80. Atualmente, é o governo que está a pagar parte dos salários dos trabalhadores para que estes não fossem despedidos, um programa ao qual aderiu mais de 1 milhão de empregadores e que tem um peso muito grande nas contas do país. Para tentar inverter a tendência, o ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sanak, anunciou na semana passada um novo incentivo para evitar despedimentos em massa.